Prova Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Alô, alô Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar Ah, é da Praça da Figueira? Ah, é do Jardim Zoológico? Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral Aprova Ora cá estamos nós, cá estamos nós Para mais um programa Sejam muito bem-vindos Como é que eu vou apresentar aqui a nossa convidada? A nossa convidada é atriz, é de Monavente Até aos 18 anos era uma figura que marcava sempre presente Na festa mais popular em Monavente Que é a festa da sardinha Sardinha assada Sardinha assada De Monavente Vive entre Portugal e o Brasil Mais o que eu posso dizer sobre ti? Participa agora numa série Que ocupa um lugar de destaque Nas séries mais vistas na Netflix no mundo Que é Rápido de Peixe Acaba de fazer um filme Mais coisas que eu posso dizer sobre ti Estou a fazer uma novela? Uma novela Que se chama Flores Sem Tempo Na SIC Grande fã dos Guns and Rolls Não se importaria de casar com a X-Rolls Naquela altura Naquela altura Nome este Este X-Rolls já não querias, não é? Mais Faz yoga Cantas Gostas de fazer Karaoke, não é? Mais O que gostas mais de fazer? Gosto muito de ler Ver filmes Ver séries Estar em casa sem fazer nada Adoro E dormir Dormir então Adoro A nossa convidada já perceberam É esta É uma das figuras do filme Sombras Brancas E de facto foi No dia a seguir Nem ensaiámos Fizemos a cena E eu tenho a brilhante ideia De improvisar no final da série Entra na série de que se fala Rápido de Peixe É uma situação prejudicial Para a localidade E para as pessoas daquela localidade Maria João Bastos Chega agora A prova oral Porque isto é maravilhoso Fazer isto A exibição Esta terça-feira Às 19h Na Tera 3 Isto era o que devia ter entrado logo Por isso é que entrei a cantar Ora Maria João Bastos Já perceberam É a nossa convidada de hoje João Como é que tem sido a tua vida? Tem sido aquilo Que tu estarias à espera Quando eras a miúda Que ia ver os chutes Se aponta para a exibição Na vinte Olá a todos os ouvintes Sim Ontem por acaso Eu disse uma coisa engraçada Que foi Que alguém me perguntou Numa entrevista também Como é que eu descreveria Os últimos seis meses E eu disse que Disse exatamente isso Disse Olhando para os meus últimos seis meses Porque aconteceram muitas coisas A nível profissional E pessoal também E eu disse Acho que a conclusão que chegaria No meio desta Toda esta montanha russa É que eu estou Onde queria estar E portanto isso é uma sensação Muito boa Sabes Onde tenho trabalhado para estar Ou onde sonhei estar Ou as coisas que sonhei fazer Muitas aconteceram nestes Ao longo de toda a minha vida E toda a minha carreira Mas estes últimos seis meses Acho que representam um bocadinho Isso aquilo que eu Que eu sonhava As coisas com que eu sonhava Eu acho que há alguém Que tem um livro que se chama Cheguei onde esperava Quem é? Não sei Ou é parecido Mas é um bom título Bom título Já agora O que é que está acontecendo Mas ainda quero chegar Muito mais longe Onde quer chegar? Quero Quero viver Quero ser feliz Quero fazer as coisas que gosto Quero atingir Eu sou uma sonhadora Sonho muito 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 E acredito nos meus sonhos Portanto acho que É ir conquistando sonhos E fazendo coisas Tu lembras-te dos teus sonhos? Ah eu lembro-me Lembro-me muito Ah é? Então conta-me lá Os meus sonhos? Sim Conta-me o último sonho Que te recordas Consegues recordar-te Um sonho desta semana? Ai Sabes que eu falo muito sobre isso Porque infelizmente Não me recordo dos meus sonhos E quando me recordo São coisas São coisas que não consigo Sabes porquê que eu estou assim? Porque eu sei Que eu acordei há pouco tempo E lembrava-me perfeitamente Do sonho E se não me engano Eu sonhei com a Margarida Vila Nova E estávamos Não sei se é porque ela ia para o Japão E lembra-me perfeitamente Estávamos a fazer uma viagem juntas Pois pede Pensei que estava com ela no Japão Mas não estou aqui Estou muito bem Pera bem Pera bem Vocês já viajaram juntos? Pois já Muitas vezes Viajámos um mês pela Tailândia E foi maravilhoso Eu lembro-me sempre Uma vez se interessei A Margarida Vila Nova E ela tinha acabado de chegar Da Austrália Sim E aconteceu uma coisa Ela na altura Ela andava doida Com uma cantora Que era Ai Por favor Memória não me traias agora Era uma cantora Que eu acho que é Cabo Verdeana Que até chegou a participar Nos Morangos com Açúcar E o nome dela está quase Está quase Estou Eu sinto que ela vai aparecer E ela andava Nessa viagem Ela andava sempre A ouvir a música Sim A música A música dela E E de repente Quando ela está em Sidney Percebe Que havia um concerto dela Ah A sério? Não é possível Não é possível E foi E conheceu-a Claro Ah que giro Não me lembro dessa história Mas sim Já viajámos muito juntas E somos muito amigas E portanto Não sei Devo ter ficado com isto Na cabeça dela E viajar E lembro-me que Sonhei com ela E que estava a viajar com ela Como é que é ela a viajar? Mas tu não te lembras dos teus sonhos? Não E eu falo muito nisso Porque é Isso é uma pena E não vives Não tens a sensação que vives nos sonhos Eu tenho a sensação que vivo 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 numa outra realidade Mas vivo Vivo Tenho sensações Tenho emoções Tenho E lembro-me Estou mesmo a viajar Estou mesmo com aquela pessoa É super interessante Eu adorava Eu adorava Adorava lembrar-me dos meus sonhos Eu por acaso sonho imenso Mas sonho acordado E sonho a dormir Mas espera Mas tu ainda não disseste Que sonho é que te É esse Estava a viajar com a Margarida Vila Nova Então o que é que estavam a fazer? Estavam a viajar? Estavam a viajar Não me lembro o destino sequer Lembro-me Estávamos a viajar Num sítio de mochilas E daquilo Pronto Levou-me ali um bocadinho Para a viagem que fizemos Pela Tailândia Que foi de mochila às costas Durante um mês Foi a melhor? Foi gostar-te mais? De todas as viagens que fiz Estou a pensar em ir a estenda na Tailândia Recomendas-me? Eu recomendo muito Mesmo Foi uma viagem muito bonita E é uma experiência É uma cultura completamente diferente Tem praias lindíssimas O que tiveram? Praia Praia Dormir em barcos Para andar de sítio em sítio De mochila às costas Comer Massagens Descansar Foi giro Viajámos com duas crianças E a mais nova tinha seis meses Eu acho Que eram os filhos da Margarida Que eram os filhos dela Ok, claro Pois, pois Mas foi muito giro Sendo que a Margarida Vila Nova Viveu, como se sabe Uma temporada grande em Macau Sim, por isso Eu encontrei Foste lá até com ela Claro, encontrei a Macau E daí fomos viajar Encontraste-te? Foste lá até com ela Sim, não Encontrei-a para seguirmos viagem Fui ter com ela Para seguirmos viagem Que tal Macau? Para a Tailândia Gostei, é giro Disseram-me que Macau É muito pequeno Não tinha essa noção É, é pequenino É pequenino como? É pequenino? É... Quer dizer, é pequenino Dadas as dimensões É mais pequeno que Lisboa É mais pequeno que Lisboa? Estou a perguntar Eu nunca vi a Macau Não sei, quer dizer Está que lá te veste? Sim, mas não sei se é Acho que não deve ser Mais pequeno que Lisboa Não tenho essa Será que alguém de Macau Nos está a ouvir? Alguém que nos responda, por favor Alguém que já viveu lá A primeira pergunta de hoje é Macau É ou não mais pequena do que Lisboa? Queremos saber isso Eu acho que não Eu acho que sim Achas que sim? Pronto, então vamos ver Quem é que ganha Vamos ver Apostas Já perceberam A nossa convidada de hoje É Maria João Bastos Ela está basicamente Em todas A prova oral está a ficar crescida É um programa que dá muita vida Mas o melhor ainda está para chegar A prova oral tem tanto para dar Na Antena 3 desafiamos 21 anos rimos, falamos Apresentada imecavelmente A prova oral para toda a gente Hoje é dia de festa Hoje é dia de festa Hoje há prova oral Hoje é dia de festa Hoje há prova oral Conversamos das calmas Cantões nossas almas Uma salva de palmas Para a prova oral Conversamos das calmas Cantões nossas almas Uma salva de palmas Para a prova oral Maris João Bastos está aqui E a nossa convidada de hoje, João, como é que foi participar na série Rápido Pais? Claramente uma das séries que mais se fala, sem dúvida a mais falada é em Portugal. Foi incrível, foi mesmo muito bom. Sabias daquela história? Sabia, já. Eu também sabia. Eu acho que toda a gente sabia. Na altura não tinha tido a consciência de que tinha tido tanto impacto nas notícias. Ou seja, foi um assunto conhecido lá fora, foi notícia lá fora o que tinha acontecido. E isso eu se calhar não me tinha percebido muito bem, mas sabia da história e sabia o que é que tinha acontecido nos Açores. E foi um projeto muito especial, porque todos nós acreditámos que estávamos a fazer um projeto especial. Sabíamos que era o primeiro projeto feito pela Netflix em Portugal e, portanto, obviamente isso iria levar o projeto a diferentes países. E, portanto, iria ter uma grande projeção internacional. E estávamos todos muito entusiasmados com essa ideia e com a sensação de que estávamos realmente a fazer um produto especial. Muito porque, pelo trabalho do Augusto, que já trazia uma linguagem diferente, um ritmo diferente e que foi realmente um comandante incrível deste barco e conseguiu trazer uma energia para toda a equipa, que foi muito, muito bom. Estivemos nos Açores a filmar. Estiveram mesmo em Rápido de Peixe. Estivemos mesmo em Rápido de Peixe, com um elenco incrível. O que é que tinha-se bem, diga-se de passagem? Que tinha-se bem em Rápido de Peixe. Porquê? Já me saiu lá, várias vezes. Eu não conhecia. Não conhecia? Não, não, não. Tinha-se bem aquela realidade de Rápido de Peixe. E as imagens da série estão lindíssimas. Por isso eu acho que isto vai ser. Muitas imagens que eu trago de Rápido de Peixe é ruas com muitos cafés. Sabes, tem essa ideia? Sim. Muitas pessoas fora da rua. Duas, ruas coloridas. Cada casa tem a sua cor. É muito giro. E visualmente a série está muito bonita. Acho que mostra umas imagens lindíssimas dos Açores. No outro dia recebi uma mensagem de um senhor de Luxemburgo que dizia Eu neste momento já só penso em ir aos Açores. As minhas férias vão ser nos Açores. E isso é muito bom. Olha, tu como viajante que és, não é? Deves adorar os Açores, digo eu. Sim, sim, sim. Tens alguma ilha favorita? São Miguel. Acho que sim. São Miguel. Assim, pela experiência que vivi lá com o Rápido de Peixe, pela forma como fui acarinhada, recebida por todos, nos restaurantes, nos hotéis, foi, foi, vai sempre deixar uma memória especial. E eu quando viajo e as coisas, são vários os fatores que me marcam. O lugar, porque é bonito, as pessoas, porque me recebem bem, e tudo isso faz com que sejam memoráveis ou não. E por isso vou escolher São Miguel. Obrigada a todas as pessoas de São Miguel que nos receberam muito bem durante estes meses que estivemos a filmar Rápido de Peixe. Olha, dizer que uma das coisas que mais gosto de dizer neste programa é passar trailers que são feitos para serem passados nas televisões, na internet, e nunca na rádio, mas na rádio. Eu acho que há uma sensação diferente, porque é como se obrigássemos as pessoas que estão a ver esse trailer a imaginar as imagens. E por isso acho que o efeito, eu acho que ainda é melhor. Desde a história de um rapazinho com grandes esperanças num lugar onde a esperança nunca existiu. O que é que nós fizemos para merecer esta cena? Estão a prisão no meio do mar. Aqui nunca acontece nada de jeito. That was about to change. Os mafioses recusaram o Atlântico Novo Leiro carregado de droga. Isso é cocaína. Aqui foi exatamente onde tudo começou. Isto vai ter a nossa praia. Quantos, quantos, quantos... Centa mil euros. Um quilo. A boa, Eduardo, sabia que era pegar ou largar. Se nunca ninguém me deu nada na vida. Esta é a nossa oportunidade. Isto só acontece uma vez na vida. Uma. Não vamos ficar aqui mais tempo. 23 milhões, 820 mil euros. Nós vamos ser ricos. Tenho um plano. E juntos a gente vamos conquistar o continente. Se vão mais tarde, vêm procurá-la. E gente perigosa. Você é a máfia. Você não matou-lhes, eles matou-te. Eu quero o que é meu. Então você vai cair em cima. Enfiaste a pata na poça, não foi? Pois a quanto mais tempo o Eduardo continuar nesta vida, vai ser pior para ele. Eu não posso ir preso, eu sou famoso. Já está para o cheiro. E eu não vou embora sem olhar o último chão. Nós temos que nos salvar disto. Também está a se sentir esta adrenalina, meu? Já viram isto? Promissor, promissor. Que maravilha ouvir isto assim. Que maravilha. Já viste na rádio, não é? Isto não é feito para passar na rádio, mas... Mas é super forte. Sabe bem ouvir, não é? É super forte. Parece que estás a imaginar tudo aqui. E dá muita vontade de ver, não é? É verdade. Já agora, duas afirmações me ficaram na memória. A primeira é tua, não é? Que é... Matei esta pata na poça, não foi? Era a voz da Maria João Bastos. Mas depois, gosto muito desta... Eu não posso ir preso, sou famoso. Ele está maravilhoso. Aliás, todos os atores estão incríveis, cada um à sua maneira, mas deixo aqui realmente o meu agradecimento também por tanta entrega, tanta paixão, tanto talento. Foi maravilhoso filmar com todos eles e acho que eles estão incríveis. Olha, o Raul é o primeiro a entrar e elogia Rabo de Peixe. Boa noite para o Voral, fala o Raul Camilo. Olá, Alvin. Olá. Um olá especial à Maria João Bastos, a qual eu admiro muito como atriz. Acabei agora de ver a série Rabo de Peixe e tenho a dizer magnífico trabalho. Muitos parabéns. Um beijinho grande. Obrigada. Obrigada, muito obrigada de coração. Fico tão feliz, tão feliz quando me dizem que gostaram. Fico mesmo. Até mesmo não tens recebido muitas críticas ou tens? Não, só... Estou, portanto, muito feliz. Estou feliz a toda hora. Claro. Toda hora me dizem que gostaram. Deixa cá ver o que é que dizem os outros ouvintes. Ah, é verdade, é verdade. Queremos mulheres neste programa. Queremos muitas mulheres de participação através do 960386272. É a nossa linha do WhatsApp. Para quem ainda não decorou, decora agora. No outro vídeo, fenomenal. Tens carta branca na prova oral. Chega no telefone, faz a gravação. Coisas descabidas com noção ou não. 960386272. Manda lá o vídeo. Maria João Bastos é a nossa convidada de hoje. Há muitos ouvintes que querem falar com ela e deixaram aqui uma mensagem. Pedro Rodrigues, no entanto, refresca-me a memória. Alvindo, aqui fala a tua memória. É só para te dizer que a cantoira Cabo Verdeana que atuou em Sidney e de quem a Margarida Vila Nova andava atrás, palavras tuas, era a Lura. Era a Lura, pois era. Pois era a Lura. Como é que eu... Era a Lura mesmo. Era a Lura. A Lura. Pronto, estás ouvindo o mistério? Estás ouvindo. Sabem que, ainda bem que este ouvinte chegou, porque o meu cérebro não ia... Eu já me conheço, não sei se acontece. Acho que acontece com toda a gente, não é? Há uma parte do meu cérebro que ia estar durante todo o programa... A pensar nisso. Agora estás descansadinho. Agora estou descansado. Obrigado a este ouvinte por ter feito isso. Já agora, há um outro ouvinte que nos envia uma mensagem com um convite. Um convite para a Maria João. Como assim? Olá para o Baral, Olá Albim, Olá Maria João Bastos. Para dizer que sou fã da Maria João Bastos. Não sou muito fã de novelas, mas vejo muitas vezes as novelas onde ela está, por causa dela. E ela faz grandes papelões. E a única coisa que eu tenho para dizer a ti, Albim, é convidares a Maria João Bastos para vir aqui a Peso da Régua para o grande, mítico, 14 de Agosto. Festa do Peso. Beijinhos para ela e um abraço para ti, Albim. Beijinhos. Esta vez devia ser 14 de Agosto, a festa do Peso da Régua. E eu conheço o Douro? Sim. Eu já lá fiz uma novela, na Régua, precisamente. Qual? Coração Douro. Ah, ok. Sim. Lembro-me disso. E passei lá há muito tempo. Muito? Sim. E ficaste com uma ligação emocional ao Douro ou não? Eu gostei, eu gosto muito, já gostava, antes de fazer a novela, mas ali... Tu és riba-tejana, não é? Eu sou riba-tejana. Mas já gostava, acho o Douro lindíssimo e estou sempre a recomendar quando tenho pessoas que vêm de fora para viajar pelo nosso país. É um dos destinos que recomendo sempre, porque acho que é muito especial. E foi, tivemos lá há muitos meses, num hotel, a equipa toda, foi muito giro mesmo. Se tivesses que construir uma casa, imagina, tinhas de construir uma casa, dava-te um... Era um, sei lá, um patrulhador, dava-te um material, cimento, tijolos, mais mão de obra e, olha, temos aqui, o problema é que tem que decidir agora, tem que decidir agora onde é que vai construir a sua casa, uma casa, uma boa casa, onde é que seria o sítio. Pode escolher em qualquer sítio de Portugal, não achando de outro. Escolher um Alentejo. Ok. Em que sítio? Havia algum sítio? É pegar ou largar, Marijão? Melites. Em Melites? Ali perto. Construhas ali uma casa em Melites? Sim. Ok, pronto. Pode ser que alguém esteja a ouvir isto e... Perto, ali, aquela... Estamos aqui a construir uma casa em Melites. Sendo que tu divides-te muito entre Portugal e Brasil, não é? Sim, sim. Mas tu tens casa no Brasil? Eu tenho um apartamento alugado, sim. Alugas? Sim. Airbnb? Não, no caso é uma amiga que me aluga sempre o apartamento dela. Sim. Ah, ela que... Ok. Ela que me aluga a mim. Quando tu vais para lá, ela aluga-te. Sim. Ah, ok. Está bem, está bem. Ali no Rio de Janeiro? No Leblon. É o meu bairro preferido. Também. Também é o meu. Sim. Aliás, eu lembro-me de que quando estive no Rio de Janeiro, nós chegamos a falar. Foi? Sim, chegamos a falar. Mas não nos encontramos, infelizmente. Mas também não fiquei lá há muito tempo, diga-se de passagem. E... O que é que tu me disseste, não? Não sei. Entretanto, tudo mudou. O que é que tem um Rio que te apaixona? Ah. Primeira vez que eu pisei no Rio de Janeiro... Nunca mais me esqueço. Foi há 21... Há 20 anos... Para fazer a novela O Clone. Nunca tinha estado no Rio de Janeiro. Nunca tinha estado no Brasil. E a primeira vez que pisei o solo naquele aeroporto, nunca mais me esqueci da sensação. Como se já tivesse estado ali, como se conhecesse ali. Essa sensação permanece até hoje. É como se eu fizesse parte daquilo. É uma relação de 20 anos já que eu tenho, para trás e para a frente, a trabalhar na Globo, a trabalhar em Portugal, onde sempre divido-me nos dois países, porque criei realmente com o Brasil uma sensação de pertença com a qual eu já não sei viver sem aquelas pessoas, sem aquela minha vida também, sem aquela minha casa também. Eu costumo dizer, como te dizia há bocado, que vou agora para o Brasil porque tenho que ir a casa. E é a sensação que eu tenho. Da mesma forma que a minha casa é Portugal, sou portuguesa e amo o meu país e por isso é que também estou sempre, me divido e adoro estar aqui. Mas também tenho essa sensação com o Brasil. E no entanto já vivi em outros países, já vivi em Bruges, em Paris, em Londres, Brighton, sei lá, Nova Iorque. Viveste-me nesses sítios todos. E gostei muito de Los Angeles, gostei muito de todos, mas em nenhum tive a sensação de pertencer ao lugar como tive desde o início com o Rio de Janeiro. E mantenho essa relação até hoje, é uma relação que vai durar para o resto da vida, tenho plena convicção. Por que é que viveste nesses sítios todos, como disseste? Porque desde miúda eu sempre, é uma das minhas paixões, eu sempre quis conhecer o mundo, eu sempre quis ter mundo, eu sempre quis conhecer outras pessoas. É algo que me fascina estar noutras culturas, mas mais que viajar uma semana para um país, é viver lá, é absorver a cultura do país, é aprender. E eu sempre tive essa... sempre procurei isso, sempre. Então, com 18 anos, eu já tinha esse apelo e decidi que ia viver para Brighton para estudar inglês. Mas eu associei sempre depois a objetivos. Depois fui para a Espanha, a viver para Madrid para estudar no Estúdio Corazza. Não, mas primeiro fui para Nova Iorque para estudar no Lysstrasbourg. Depois fui para Bruges atrás de um professor fantástico de Michael Chekhov Technique, que eu queria muito, muito, muito estudar com ele. Então fui para Bruges, depois fui para Paris também para uma escola porreira que tinha outro método, porque depois sempre procurei estudar métodos diferentes e não me prender... Só métodos, só métodos. Tu nunca foste atrás de uma grande paixão? Deixa-me pensar. Sim. Gostei muito da tua hesitação. Talvez. Talvez, ok. Talvez. Mas sim, mas sempre gostei muito de viajar e sempre gostei de viver noutros países. E, portanto, sempre procurei isso, sempre vivi essas experiências. Olha, temos a primeira participação feminina, é da Cristiana Viana, que tudo indica. Vai começar a ver hoje. Será a série? Rápido depois. Boa noite, Alvim. Boa noite, Maria João Bastos. Sempre admirei, enquanto atriz, enquanto mulher, por algumas intervenções que eu considerei pertinentes. Parece-me uma pessoa bonita por dentro e por fora. Agora, relativamente à série, à última série, ainda não vi, vamos começar a ver hoje em família, mas pelo feedback dos amigos, a série é espetacular e ainda bem que está no top de muitos países europeus. Viva o cinema português. Beijinho. Ora, eu já não ouvi esta expressão há algum tempo. Que bom, obrigada. De coração, com todo o coração, muito obrigada. Ana, não me adoraste esta expressão que usou aqui a nossa ouvinte Cristiana Viana, que ela disse, vamos começar hoje a ver em família. Ah, achei lindo. Só não ouvi esta expressão há algum tempo. Mas, sabes, é curioso dizeres isso, porque eu tenho ouvido muito isso. Que essa tem sido uma experiência comum. Acho que, por ser tão falada, tem unido as diferentes gerações. E tem sido transversal nesse aspecto. Todas as pessoas querem ver e, portanto, ser o momento em que as famílias se unem para ver juntos, que é uma coisa que eu acho que as coisas já estão... É, há óbvio que acontece, mas os interesses também são muito diferentes de geração para geração. E, portanto, saber que é uma série unânime que junta as famílias tudo à noite ali a assistirem, é ótimo, é muito bom. Já agora, porque falamos em família, tu tens uma família, como todos nós temos, a tua família tem a tua mãe, teu pai morreu quando tinhas 18 anos, tens duas irmãs, uma delas é jornalista, não sabia? É, minha irmã é Inês. É? Sim, sim. Uma ótima jornalista, por sinal. Deveias dar mal da tua irmã, não é? Mas é boa. É péssima a minha irmã, infelizmente a minha irmã. Tenho muito orgulho nelas, portanto é natural que falo assim. Quem é que tem mais sobrinhas? Foi ela? Foi a mais velha, a minha irmã Susana, que me deu dois sobrinhos lindos. E ela é uma menina, a menina da família. É, e ela o que é que faz? Ela, a tua irmã mais velha? A minha irmã mais velha trabalha com terapias alternativas. Ah, ok. Ai, que exílio. É uma onda calminha. Mas tu não és calminha ou és? Sou. Achas que não? Não sei. Não sei, não sei, não te conheces ainda bem. Espera, mas há aqui uma coisa que... Acho que sou calminha. Sabes que eu, curiosamente, pareço muito extrovertida, mas depois sou introvertida. Estou em um meio que não estou muito à vontade, sou muito introvertida. É o caso? Estás-te a sentir introvertida? Aqui não, aqui não. Não, achas que ainda não me calei. Mas isso pode ser um truque, não é? As pessoas não calem, estão nervosas e estão... Não, não, não. Ok, ok. Então, é. A rádio intimida menos, acho. Estou-me a sentir super confortável. Eu adoro fazer rádio. É? Adoro. Eu acho que até se fizesse... Não, mas acho que se fizesse um programa... Podia ser. Iria ser feliz. Podias fazer agora... Está na moda um podcast? Assim como uma série. Série Audi. Série Audi, não. Série Audi. Audi. Isso é uma grande ideia. Agora, uma série Audi. Era vender a Audi lá na Civa e ganhar uns dinheiros com... Olha, isso aí. Isso é uma excelente ideia. Ou a Audi patrocinada do podcast. Pois era, pois era. Olha, isso foi uma grande ideia. Já agora, importante, a tua mãe teve até há bem pouco tempo uma loja. Sim. Uma loja lá em... Em Benavente. Em Benavente. Que era a Boutique 51. Era. Onde tu deves ter passado... A minha infância toda a ajudá-la e a viver aquele universo das roupas que ela adorava e que passava... Olha lá, tu és a Cristina Ferreira de Benavente. Não, porque a loja não é minha. Mas não era minha, mas era da minha mãe. Era como se fosse. Como é que se chamava a loja da Cristina Ferreira? Eu não sei dizer o nome. Casi... Casiraghi. Era Casiraghi. Era Casiraghi. Jora Marques, é que deve saber isto. Não sei. Para mandar uma mensagem, mas deixem-me só aqui colocar mais duas ou três mensagens. Esta aqui é do Ricardo Nunes, sobre São Miguel. Olá, boa tarde. Olá, Alvim. Olá. Olá, Maria João. Olá, Ricardo. Comecei a ver a série há pouco tempo. Mas deixo o pé lá, estou a comer uma bolacha. Não faz mal. Estou cheio de fome. Já vi para aí o terceiro ou quarto episódio. É engraçado, estive lá há pouco tempo. Há relativamente pouco tempo. E adoro a São Miguel. Eu só queria perguntar a São Maria. Foi comer peixinho ao Bar Caloura. Na Caloura, claro. Peixinho muito bom. Beijinhos, bom programa. Foi-te a comer peixinho ao Bar Caloura. Eu não me recordo que me perdoa o Bar Caloura, se eu lá estive. E vão pensar, mas ela não se lembra. Fui a tantos restaurantes, não me lembro exatamente o nome de todos. Olá, prova oral. Eu nunca vivi em Macau, nunca estive em Macau, mas segundo o Google, Macau tem 118 km², enquanto Lisboa tem 100 km² e Macau tem cerca de 600 mil habitantes, mais coisa, menos coisa, e Lisboa 500 mil. Um abraço. Minha Macau, parabéns, parabéns. Por acaso eu pensei que ia ganhar, mas não. Olá Alvinho, olá Maria João. Azorei o rabo de peixe, está espetacular. A voz off do rapazote é incrível. Só uma coisinha que eu, às vezes ainda me faz um bocadinho espécie no cinema ou nas séries portuguesas, é às vezes aquelas cenas assim muito paradas, que uma pessoa fica ali e não sabe bem o que esperar, mas de resto surpreendeu-me bastante. Parabéns, continuem. E a melhorar, claro. Obrigada. Esperem. Muito obrigada. O Tiago Ramos também tem aqui uma ligeira crítica. Olá Alvinho, olá Maria João Bastos. Acabei de ver há pouco tempo a série Rabo de Peixe. Estava com expectativas bastante altas, de facto. Os atores estiveram todos muito bem no seu desempenho. Realmente tiveram uma prestação muito boa. Gostei bastante. Estava à espera demais do argumento. Achei que a história é verídica, mas achei que o argumento podia ter sido um pouco mais entrosado, em minha opinião. Mas quero especialmente deixar aqui o meu grande shout-out ao André Sankowski, um jovem diretor de fotografia espetacular e as imagens revelam isso. Um abraço a todos, bom trabalho. Olha está. Obrigada. Queres responder estas duas... Recorda-me o nome da menina que deixou a mensagem. A ouvinte em questão era a Inês. Sim, eu percebo que seja uma característica muito nossa e em cinema também ter um tempo diferente, mas por acaso acho que aqui em Rabo de Peixe a linguagem tem um ritmo até bastante diferente daquilo que se costuma fazer em Portugal e daquilo que se costuma ver nas nossas séries e no nosso cinema, tem uma linguagem até bastante rápida. Acho que isso também o público gostou. Ficou surpreso com essa forma de contar a história, com esse ritmo e isso também foi uma coisa que eu acho que tem... que é o resultado do sucesso da série e também se prende muito com essa realização do Augusto. Depois o nosso ouvinte, eu sou completamente apaixonada pelo trabalho do Sankowski e portanto percebo perfeitamente, a fotografia está linda e fico muito feliz que ele tenha gostado de Rabo de Peixe e fico muito feliz também que apresente as suas críticas porque o que nós gostaríamos mesmo era que houvesse uma segunda temporada e portanto tudo o que nos puderem dizer para melhorarmos na próxima é muito bem-vindo. Na minha perspectiva, acho que a crítica tem que servir para isso, para melhorarmos. Mas estão bem lançados, estão bem posicionados no ranking, pelo menos até agora. Pode ser que isso realmente seja uma realidade. Mas não sabemos, é a pergunta que mais ouvimos, é se vai haver uma segunda temporada e realmente nós não sabemos. Mas estamos, tanto quanto vocês, a desejar uma segunda temporada. Vai acontecer, tenho a certeza, tenho a certeza que vai acontecer. Olá para o Voral, queria só dizer que estamos agora a ver lá em casa o Rabo de Peixe, estamos a gostar, mas ainda não chegou ao fim, estamos curiosos para ver o que é que vai acontecer e também tivemos a oportunidade de ver a Maria João no Motel Valkyrias que também adorámos. Foi muito giro, gostámos imenso com a Marina Mota e todos os outros atores e atrizes incríveis. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Tens pessoas que te seguem neste programa. E não é o melhor. É o melhor. Aliás. Receber este carinho do público e saber que as pessoas gostam e que se tiver mais uma vez no plural estamos a assistir em casa, mais uma vez estão num momento de união e de lazer, é ótimo. Achas que Rabo de Peixe é uma série para toda a família? Eu acho que sim, quer dizer, tem ali umas asneirazinhas, para quem não viu, prepare-se, mas também, primeiro estranha-se, depois estranha-se. Estou vendo as minhas a dizer, oh pai, o que é que é cocaína? O que é que é isso de cocaína? Se calhar não podem ser muito jovens, não podem ser muito jovens, se calhar. Repara, podes ficar muito maluco, filho de tu, coitado. Bom, deixa-me aqui colocar uma outra mensagem. Esta chega-nos, ah, chega-nos da maior somidade dos Açores, que é a nossa ouvinte Marlene. Se o assunto é Açores, Marlene tem que intervir. Pois claro, então não. Olá, sou Marlene das Flores, já vi a série Rabo de Peixe e gostei muito. A questão de não terem pronunciado só Miguel, de Rabo de Peixe, talvez porque eu já sabia que não ia haver pronúncia, não me fez confusão nenhuma e gostei muito, muito que tivessem usado as expressões açorianas, mais de só Miguel, mas não interessa, são expressões que eu conheço. Beijinhos. Espera aí, que expressões açorianas é que tu ficaste, Maribel? Obrigada, beijinhos grandes para os Açores. A minha personagem vai do continente para os Açores, para liderar a investigação e o processo. Portanto, não tens ter pronúncia, não é? Eu não tenho pronúncia, nem tenho expressões. Mas, quem fez os personagens que residiam lá, tem várias expressões. Eu também não conheço as expressões dos Açores, mas sim, mas achei que procuraram fazer esse trabalho, não fazendo o sotaque, utilizar as expressões da zona. Deixem-me só colocar aqui uma mensagem que nos chega da Kátia. A Kátia diz que quer, atenção, segunda temporada. Boa noite. Olá, Alvinho. Olá, Maria João Bastos. Eu sou a Kátia. E só quero dar-vos parabéns. A série está incrível, acabei de ver ontem e gostei mesmo muito, muito mesmo. É um orgulho ter atores e ter pessoal assim a trabalhar português. Pá, continuem. Esperamos uma segunda temporada, sem dúvida. Muitos, muitos parabéns. São realmente um orgulho português. Muitos beijinhos. Tchau. Já viram? Obrigada, Kátia. Que mensagem tão boa. Ora está. O orgulho, sobretudo, na convidada também de amanhã, que vai falar sobre, como dirai, sobre a sexualidade. Leonor Oliveira escreveu um manual de sexologia e prazer com base em perguntas reais e comuns. As pessoas estão mesmo preocupadas se as suas preferências e se a forma como vivem a sua sexualidade se é normal. O que significa a normalidade dentro da sexualidade? Demoram 30 minutos. Há pessoas que, se calhar, demoram várias horas. Há pessoas que, se calhar, não têm orgasmo e que estão muito satisfeitas também. Ser normal é a grande preocupação das pessoas e, normalmente, a resposta às suas dúvidas é, sim, é normal. É tudo uma questão de perspectiva e, sim, são todas normais. Em breve, como de costume, uma prova oral exclusiva e íntima às 19h na Antena 3. Estamos de volta com Maria João Bastos. Deixem-me só dizer que o tema, o programa é amanhã. Mas, antes disso, uma pergunta. Tu sabes como é que se diz pila em assuriano? Blica. E o que é que aprendeste mais? Essa eu sei. E mais? Acho que só aprendi... Não, aprendi porque vi a série, calma. Foi isso que aprendeste nesses dias todos no... Eu tento... Não sei o que dizer. Pronto, fico a messa. O que é que tu aprendeste? O que é que a cocaína faz à blica? Murcha? Aprendes-me muito neste programa, é verdade. Pecheno, Pecheno. Pecheno? Ai, será que tu dizia alguma coisa errada? Não sei. É, é, Pecheno. Pecheno é miúdo, não é? Corrijam-me. Se alguém estiver nos Açores a ouvir, não me levem a mal se eu errei. Mas acho que Pecheno é rapaz, rapazinho. O rapazinho também. Rapazinho também mais. Pronto, é isso. Ai, estou a começar a ter muitas razões de Açores, tenho que ir em breve. Olha, a Cátia volta outra vez. A Cátia envia uma outra mensagem. Vai-me corrigir. Ah, Maria João Bastos, esqueci de me dizer uma coisa. Sou super, super fã. Adoro todo o teu trabalho ao longo do tempo, desde o Equador, tudo o que tens feito. Acho-te uma atriz espetacular. Não sou atriz, sou enfermeira, mas se fosse atriz gostava muito de ser como tu. Parabéns. Já viste isto? Posso, agora preciso mesmo de responder a isto. Um beijinho enorme, Cátia. E eu devo dizer que tenho um profundo respeito e admiração pela tua profissão e pelos médicos. E quero deixar aqui um grande beijinho para todos os médicos e todos os enfermeiros, porque para mim são verdadeiros heróis. Eu, sem entrar em grandes, não vale a pena sobre o assunto, mas estive internada há pouco tempo. Não que não admirasse antes, mas de facto passar por um episódio e ser tão bem cuidada e tratada pelos médicos e pelos enfermeiros emocionou-me muitíssimo. Portanto, um grande beijinho para ti, já sou tua fã, porque acho que tens uma das profissões mais bonitas do mundo e um beijinho muito grande para todos os médicos e todos os enfermeiros que estiveram sempre comigo. Olha, no hospital não te sentes também muitas vezes, como direi, eu acho que todas as pessoas deviam, pelo menos, ser obrigadas a estarem dois ou três dias no hospital, a dormirem lá. Porque te sentes mesmo que és... estou aqui a tentar encontrar aqui a melhor palavra. Para começar, sentes tempo um pouco sozinho, não é? Mas sabes, é aí que eu acho que há um lado... E és reduzida à tua essência, é absoluto, não é? Tu ficas ali, tipo, olha, vês? Estás vendo? Eu tive três semanas, portanto, tive muito tempo e devo dizer que o que realmente tornou a minha experiência melhor foi, de facto, o carinho e o amor que eu recebi de toda a equipa. E os enfermeiros, extraordinário, eu tenho... Obviamente que eu já admirava, como acho que todas as pessoas admiram, mas tenho uma profunda admiração e respeito por essa profissão. Realmente eles vivem para nós, vivem para dar, vivem para... Emociona-me um bocadinho, foi recente e emociona-me um bocadinho relembrar isso e... E estás melhor? Eu só quero dar um beijinho à Cátia, sim, estou bem, só quero dar um beijinho à Cátia e dizer parabéns, parabéns pela tua profissão, querida. Muito bem. Paulo Achado, quero-se falar. Olá, Alvim, boa tarde convidada. Vi a série neste domingo, faz oito dias, de seguida, o que não se deve ser feito, mas pronto, é que o país é viciante e a gente não quer parar e deixa seguir, deixa seguir e pronto. Duas perguntas à convidado. O detetive, ou o inspetor, por assim dizer, morre ou não morre lá no hotel, porque a gente ficou sem saber, e depois a criança nasce sem pai ou o pai regressa para vir a profilhar a filha? Boa tarde, continuação. Isso são ótimas questões, mas eu não posso, bom, enfim, eu também não sei, isso teria que acontecer numa segunda temporada, porque não aconteceu na primeira, portanto fica ali aquele último episódio em aberto, todo preparadinho para uma segunda temporada, e eu espero que aconteça, e portanto só os autores é que podem decidir, o João, o Hugo e o Augusto é que podem agora, se isso acontecer, decidir o que é que vai acontecer com as personagens. Ah, se tiveram que decidir, eles vão decidir. Já agora, deixem-me fazer como ouvinte nossa, a Soriana, explica a tua expressão de há pouco. Olá, boa noite, sou a Elsa dos Açores, parabéns Maria João Bastos, e a todo o elenco da série, estava fantástica, adorei, fiquei presa ao ecrã desde o primeiro ao último minuto. Em relação ao sotaque, realmente não me fez diferença nenhuma, até acho que ficou bem melhor assim, as expressões açorianas foram muito bem empregos, e em relação ao ptcheno, ptcheno, vem da palavra pequeno, que refere-se realmente às crianças, aos miúdos. Um beijinho, boa noite, e aguardo pela segunda temporada. Isso é que eu vou fazer. Muito obrigada, beijinhos. José, da Pastoria de Donavente, quer entrar? Ah, meu nome é da Pastoria, lá a Fernando Alvinha, eu sou de Donavente, e venho dar os parabéns à Maria João, porque se tornou numa atriz fantástica, é um motivo de orgulho para toda a nossa terra e a nossa região. Maria João, continua, e levas alto o teu nome, e o nome da tua terra, que é também a nossa. Um grande beijinho para ti, e um grande abraço para o Fernando Alvinha. Oh, Zé, um grande beijinho, obrigada pela tua mensagem. Foram amigos de infância, tu e o Zé, Pastoria. Como? Foram amigos de infância, conheces? A irmã, a irmã era muito, era das melhores amigas da minha irmã Inês, e portanto, como não andava sempre também com a minha irmã Inês, Temos ali uma idade, e tínhamos o mesmo grupo de amigos, eu era muito, conhecia muito bem a Ana, e era com quem andava mais, sim. Como é que era a tua infância, Donavente? A minha infância, se calhar por isso, eu dou tanto valor a isso, a minha infância era de uma grande liberdade. E isso, acho que se me perguntares qual é a palavra que mais me define, ou que mais peso para mim tem na minha vida, é precisamente a liberdade. E acho que tem a ver com isso, com a forma como cresci, naquele meio saudável, feliz, livre, puro. É uma vila pequena, toda a gente se conhece, ficávamos a brincar na rua até às quatro da manhã, dormíamos com as portas de casa aberta, Quer dizer, havia realmente uma sensação de segurança, que permite-me uma sensação também de liberdade, e portanto, tenho memórias lindas dos meus avós, e de brincar muito ligada à natureza, no campo, animais. É curioso, tu tens uma história com os Guns N' Roses e com o teu pai. Eu tenho, porque o meu sonho era, eu era fã de Guns N' Roses, e o meu sonho era... Casar com Axl Rose. Naquela altura. Naquela altura. Naquela altura eu queria ser aquela noiva do November Rain, e ficava, sonhava com aquilo. E então, eles vêm a Lisboa, e eu precisava de ir a esse concerto, e o meu pai, eu era ainda muito nova, não é? E portanto, o meu pai não me deixava. E eu fiquei muito triste, muito triste com ele. E poucos dias antes do concerto, não me lembro quantos, estávamos a jantar, e eu estava tristíssima, e um bocadinho de neura, pronto, a impor ali a minha tristeza, não lhe falava muito bem, assim, manter uma distância. E aquilo era tudo uma encenação, porque ele fez-me surpresa e disse, levanta o prato. E eu levantei o meu prato, e os bilhetes estavam debaixo do prato, e eu fiquei tão feliz, tão feliz, quase que tenho essa sensação. Hoje, só de estar a contar, e fui com a minha irmã Inês, foi o primeiro concerto que vi, em Alvalade, e foi a loucura. E desde aí, eu vim nesse concerto também. Todos os concertos de Guns, todos, todos, todos. E esse concerto de Alvalade, foi o concerto em que ele amou, caiu. Foi, é verdade. Ah, mas eu adorei à mesma. Eu estava tão feliz de estar ali, e foi o meu primeiro concerto, e foi tão giro. Mas sim, foi o concerto em que ele se deitou e resolveu cantar. Aquilo foi para o estilo, pronto. Temos que ver assim. Ora, deixe-me só dizer que, entretanto, também entraste num filme, vou fazer o mesmo que fiz em relação à série Rato de Baixo, que é passar o trailer deste filme, que se chama Sombras Brancas. O acidente que afetou o nosso amigo, deixa muitas vezes uma cicatriz definitiva, permanente, que impede o retorno ao mundo dos realmente vivos. Como é que temos? Ju? José! Bom dia! Cardoso. Pires. O Cardoso Pires. Olá, Zé. E agora, José? Se ele não puder voltar a escrever, nem vale a pena. Isto é que foi uma aventura, meu escritor. Este filme é tão bonito, tão bonito, tão bonito. É sério, é de uma beleza. E depois conta um episódio da vida dos... De quase-morte, não é? Sim, de quase-morte. E de uma das figuras incontornáveis da nossa literatura e de quem se sabe pouco e por isso eu acho o filme também tão interessante, não é? Já tinhas lido algum livro do José Cardoso Pires? Não, por acaso não tinha lido, mas li quando fui fazer o filme e li e adorei o livro Alexandre Alfa, que é um dos seus livros mais conhecidos. Eu sei que adoras ler. Sim, adoro. E adorei ler esse livro porque a minha personagem é precisamente Alexandre Alfa. E foi muito e muito interessante construir uma personagem que foi criada por José Cardoso Pires. Ele escreve esse livro, tem o nome dela, portanto Alexandre Alfa, é sobre a vida dela. Só esse livro daria um filme brilhante. Aliás, como muitos dos seus livros e deram, e deram filmes maravilhosos, mas o Alexandre Alfa, por acaso, eu até brinquei com o Fernando Vendrela a dizer agora temos que fazer o filme sobre o livro Alexandre Alfa, porque é uma personagem interessantíssima, enigmática, cheia de nuances e foi muito giro construí-la e ela entra no filme precisamente porque no momento de quase morte ele tem alucinações com os personagens que escreveu, com o Alexandre Alfa, com o Delfim e portanto vão aparecendo no filme para falar com ele. e é um filme muito, muito bonito, vale mesmo a pena ver, conhecer um pouco mais sobre este escritor e com uma bonita realização, uma fotografia lindíssima, é um filme que eu aconselho mesmo. Tem muita curiosidade, confesso-te. Filipe Simões fala aqui sobre brasileiros e novelas. Olá, boa tarde, maltinha. Queria perguntar à Maria João qual é a opinião que os brasileiros têm das nossas novelas. Boa noite, boa tarde. Os brasileiros falam sobre isso? Não. Faz claro. Infelizmente as nossas novelas não chegam ao Brasil. Aliás, agora isso mudou bastante, existe uma troca cultural maior, mas quando eu fui para lá viver há 20 anos era quase inexistente essa troca. Existia música, cinema, novelas brasileiras, tudo em Portugal e pouca coisa chegava ao Brasil da nossa cultura. Isso hoje em dia está um pouco diferente, principalmente através da música com a Carminho, atores portugueses, portugueses que estão lá a trabalhar, mas os produtos não chegam lá e, portanto, a não ser que vivam em Portugal e que vejam as nossas novelas, existem poucos produtos portugueses a chegar lá. Chegou o Equador, chegou agora Rápido Peixe, que é um grande sucesso no Brasil, que se chama Mar Branco e chegou também uma série neste momento minha que acabou de estrear no Brasil, The Mood, mas são todas dobradas, eles dizem dubladas. Portanto, o Equador foi todo dublado e a Anne fala em brasileiro, em português do Brasil. Olha, Diogo, descendo aqui, Rápido Peixe. Olá, Maria João, olá, Alvin, meu nome é Diogo e só tenho a dizer que quem não gosta da série, como se diz na minha terra, é só dor de cotovelo. Muito boa série, vejam, vejam a série que está muito bom. Beijinhos. Já agora, temos aqui o Paulo, o Paulo é açoriano e quer falar sobre o Sandro Gi. Olá, Alvin, olá à convidada, sou o Paulo de São Miguel, nos Açores. Antes de mais, muitos parabéns pelo trabalho, estou a gostar muito, ainda só vi dois episódios, mas estão todos parabéns, desde a fotografia à realização. Um grande trabalho, muitos parabéns. Queria só dizer que estou muito ansioso por ver o meu conterrâneo, o Romeu das Furnas. Estou curioso para ver a interpretação dele, do nosso Sandro Gi, o personagem, que é um músico de Rápido Peixe e desafiava o Alvin a passar aí uma música dele, se for possível. Eu sou de Rápido Peixe, mas não tenhas medo. Tens que passar a... Eu não vou chorar. É só para dizer, de fonte segura, que a série vai ter uma segunda temporada. Ok? Beijinhos. O quê? A série vai ter uma segunda temporada. Como é que ele sabe? Mistério, inside information. Aham. Como é que ele sabe? Rápido Peixe. Isso aí. Aham. Eu conheço essa logica. Aham. Maravilhosa. Isso aí. Rápido Peixe, mas não tenhas medo. Um carrafão dá-me sede, isso é um grande bebido. Olhe para a pistola, eu nunca fui biscolo. Passeando lá na rua, vendendo Coca-Cola e já vim-me embora. Mas não é agora. Me corra sangue com sangue, isso é uma vida louca. Minha mãe não chora, isso é tudo para ti. Quando eu estava na cadeia, estavas lá para mim. Eu não vou chorar. Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. É verdade. É tão bom, não é? Esta vida... Isto é ótimo. E o Romeu, na série, faz brilhantemente. É um cantor extraordinário. É uma pessoa tão, tão querida. E não quero cometer aqui nenhum erro, mas penso que ele acabou de lançar uma nova versão desta canção que desafio-vos a procurar, porque é muito, muito, muito giro. Eu postei ontem, 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 ontem. Um beijinho muito grande para o Romeu, que é um cantor incrível e está ótimo na série. Olha, e tu que fizeste de cantora Pimba, como é que foi? Foi espetacular fazer a minha Liliane Maris. A Liliane Maris. E depois aquilo deu em concerto? Eu dei um concerto para 15 mil pessoas no Alto e Serena. E depois dei outro para 8 mil no pavilhão multiusos de Guimarães. Desculpa, alguém que te diz... Não é brincadeira. Tu dizes que és tímida. Como é que é enfrentares 15 mil pessoas à tua frente no Alto e Serena? Mas eu, para trabalhar, depois quando visto as personagens, eu... Ok, aí... Vira boneca, como se diz, e realmente vira o boneco, vira o personagem. Mas... Mas aí não tenho nenhuma timidez. A minha timidez é na minha vida pessoal. Mas... Tens saudades dessa personagem? Tenho. Os atores e as atividades, neste caso... Como é que é a vossa relação com os personagens? Lembram-se... Há personagens que deixam muita saudade. É? É. Eu tenho vários. Tenho muitos. Quem? Muitos mesmo. Quais? Sim, algum que tu gostavas. Anne do Equador, a Liliane Maris, a Vera Lagoa. Senti que a Vera Lagoa... Vera Lagoa, deixa-me... Tenho muitas saudades. São personagens que eu sei que não vão voltar a existir. Tiveram o seu tempo e ainda bem. Mas que foram muito especiais. A Vera Lagoa pôs Monsanto no mapa. Não, na moda, na verdade. É verdade, Monsanto, o Monsanto que tu estás a pensar, este Monsanto aqui perto de Lisboa... Porque criou-se um movimento. Há pessoas que criam movimentos, não é? E a Vera Lagoa criou um movimento em que era chique ir a Monsanto. Ok. Então o Monsanto estava... Não, mas foi uma personagem muito, muito especial e acho que foi um marco também muito importante para mim, na minha carreira, fazer essa personagem. Eu sempre gostei de se fazer... Sempre tive esse sonho de fazer uma personagem real e ter dado vida à Vera Lagoa. Foi incrível. E é uma série que eu aconselho muito a toda a gente ver. Podem ver na HBO... Olha, não sei se é na HBO ou na Amazon Prime, desculpem, numa delas, numa está a Crónica dos Bons Malandros, noutra está a As Três Mulheres, portanto não sei. Mas As Três Mulheres é uma série que eu aconselho muito a ver porque retrata um episódio da nossa história que conta de uma forma bastante divertida também. O que é que te falta? É a minha última pergunta. Mas porquê? Estamos a terminar? Estamos. Oh! É. Que pena, isto passa tão rápido. O que é que me falta? O que é que tu queres ainda fazer? Queres ser realizadora? Queres ter um negócio de ter ido de habitação? Olha, eu gostava de experimentar tantas coisas que eu não fecho as portas a nada porque sou uma pessoa muito curiosa, a minha curiosidade instiga-me e eu gosto de a alimentar e portanto gosto de experimentar diferentes universos e diferentes coisas. pode ser a realização, pode ser a realização, pode ser a edição, pode ser dirigir atores, pode ser abrir um estúdio de yoga, pode ser... que eu faço e adoro, podem ser tantas experiências que essa diversidade e essa diferença de experiências que posso viver é que me fascina. Não temos mais tempo. Ai, não! Mas voltaremos amanhã. Beijinhos. Voltaremos amanhã e com um assunto bem escaldante, não é? Vamos falar sobre a sexualidade. Tens alguma dúvida? Muito bem. Eu vou ficar atento ao programa de amanhã e coloco as minhas dúvidas depois. Um beijinho a todos, a todos, a todos os ouvintes. Obrigada por estarem aí pelas vossas mensagens, pelo vosso carinho. Um beijinho a todos. Beijo, Marjorie. Obrigado por ter vindo. Obrigada. O professor Oliveira escreveu um manual de sexologia e prazer com base em perguntas reais e comuns. As pessoas que estão mesmo preocupadas se as suas preferências e se a forma como vivem a sua sexualidade, se é normal. O que significa a normalidade dentro da sexualidade? Demoram 30 minutos, há pessoas que se calhar demoram várias horas, há pessoas que se calhar não têm orgasmo e que estão muito satisfeitas também. Ser normal é a grande preocupação das pessoas. E normalmente a resposta às suas dúvidas é, sim, é normal. É tudo uma questão de perspectiva. E sim, são todas normais. Em breve, como de costume, uma prova oral exclusiva e íntima às 19h, na Antena 3. Gostaram da emissão?